Ó, quem é esse aqui que tá aparecendo? Quem é esse aqui? Quem é? Quem é esse? Quem é essa figura que tá aparecendo aqui, cara? Quem é, cara? É você mesmo. Olha aí. Como ele fica? Tá com crise de identidade, né? Quem é, cara? Ih, tá pegando o entredom. Quem é? Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Quem é? Sumiu? Cadê o coleguinho?